o salto rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal então rapaziada já me segue lá no meu instagram é que é rouba pega vlogs que 2s no final rapaziada momento sagrado rapaziada hoje vou fazer um react da música do sidokia tropa eu sei que ele canta um pouco em inglês tem hora que eu não entendo nada mas é top beat rapaziada nome da música dele é deixar de fazer e o papel é esse é esse rapaziada eu vi se tem legenda porque se tiver legenda legenda não tiver a música escrito embaixo é porque ele tá ele tá cantando rápido para caramba tem tem a música completa embaixo se vocês quiser ver lá no canal dele é o sidoka mesmo deixar de o link o link não é o canal dele normal tá ligado tropa a lista da música tá tudo aí na descrição do canal dele então vou reagir com vocês tamo junto é nóis fé né videoclipe não é só aula tipo áudio tá ligado e aí Não canta nem espanhosa Fuluzine é muito bravo 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 Que flow top, bravo. Que flow top, bravo. Bebe, eu disse que eu tava com voce, eu disse que eu tava com voce, descomplicado é dado cuidado, relaxa só de tá aqui do meu lado, ela vai na galzinha de braço, até igual o frete, sua mente destope, para pra pensar quando eu sei o mano laça, eu não sentia viva a pena e agora que é videogame, eu não fiz por interesse, que esse bom preço, consigo num bom tempo, agora despezo, agora ela liga logo, eu despezo, fazendo muito tempo, logo eu peso, conforme pesa como peso, no vento, doutor, já deixa que é o vento e bebo porra, eu não preciso provar, pai, eu não preciso provar, você tá sem ficha pra jogar, pai. Música 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 Eu não parei que eu tava pra brincadeira Eu tava brincando Eu não parei que eu tava pra brincadeira Se toca que eu tenho um flow bravo pra caramba, vocês sabem, né? E tem hora que a música dele parece que é inglês, porque ele canta muito rápido, tá ligado? Parece que ele canta meio desanimado Mas não, tropa, é flow, mano, o cara tem flow Desculpa, foda demais, rapaziada, o flow dele E é o tipo de música que eu gosto de escutar, é assim, mano Por incrível que pareça, algumas pessoas reclamam e não conseguem entender Mas eu entendo, entendeu, mano? Eu falo algumas vezes brincando que eu não entendo, que ele canta inglês, canta espanhol Mas nada a ver, mano, o cara é brabo demais, eu sou super fã dele, confesso mesmo E, inclusive, vou fazer o react de duas músicas dele, mano Então, rapaziada, já deixa o likezão aí se você é fã desse doco, eu também sou E como eu falei, mano, eu admiro muito o flow do Sidoka, tropa Porque é um flow que parece que ele tá... Parece que, sei lá, mano, parece que ele tá cantando meio desanimado Mas a voz dele é muito top Aí tem hora que ele canta rápido pra caramba, tá ligado, mano? E isso, eu admiro todos os cantores E isso, rapaziada, até o próximo vídeo, fé em Deus Eu gostei demais Deixem nos comentários o que vocês acharam Fã em Deus E aí